Fala pessoal aí ó olha o que que saiu eu tava olhando os jogos ontem da PSN pra compra aí e aí eu me deparo com o Assassin's Creed 3 remasterizado tá mas sabe que sabe o que que eu vi nele de graça não sei se era pra mim se era pra todos acho que era pra todos com toda certeza então eu tô linkando aqui no youtube e nas redes aí pra quem quiser se liguem aí tá baixem lá o ps4 lá que eu vou ver aqui vamos ver se ele tá aqui cara vamos dar uma olhada aqui vamos pra Play Store tá vamos ver se ele não demora abrir aí provavelmente onda retrô é isso aqui mesmo tá acho que foi aqui na onda retrô tá aqui são os preços aí tem vários jogos bons aí ó o COD eu tenho né o Call of Duty Modern Warfare eu tenho ele cara eu... há um pacote aqui a mapas do COD Cadê... Street Fighter Aniversário... Olha o metrô... o metrô são bons jogos e os R$16 cada um aí ó... o 2013 Elastic Redux são bons jogos eu recomendo pra ver os outros outros né cara... o Red Dead Revolver aí ó... R$3750 Mais Paine também... Sonic eu achei caro... cara... tá aqui ó... aqui ó... aqui deu comprado né cara, mas ele me saiu olha, ele me saiu como de graça tá, ele vai aparecer grátis eu não, eu não joguei esse jogo em uma época que foi no PC mas é isso aí cruzada, de graça, de graça eu fui